Em nome do Sim de Sempre, eu queria passar essa mensagem parabenizando todos os servidores do Ministério Público pelo brilhante trabalho que tem desenvolvido. O Sim de Sempre sempre esteve e sempre estará ao lado dos servidores. Essa semana tivemos boas notícias e outras notícias alvissareiras virão em breve. O sindicato esteve vivendo uma conjuntura difícil, todos vocês sabem, não só o sindicato, mas nós todos estamos vivendo talvez o pior momento do funcionalismo público no Brasil. Com ameaças simultâneas, tanto em Brasília com a PEC 32, quanto aqui em Minas, com a famigerada adesão à região de recuperação fiscal. Mas este não é o momento de falar das coisas ruins. Este é o momento de enaltecer o trabalho fantástico que vocês, colegas, desenvolvem em cada um das mais de 250 comarcas em todo o estado. Um agradecimento especial para os nossos filiados, que sempre depositaram confiança em nosso trabalho. Gratidão eterna por essa confiança de vocês, porque é isso que nos move. Vocês não imaginam o quanto é gratificante as mensagens que a gente recebe nos grupos, as mensagens de incentivo, as mensagens de apoio. Que esses desafios que nós temos pela frente, eu tenho certeza, serão superados com o apoio de vocês. Nós vamos vencer, vamos derrotar essa PEC 32 e vamos derrotar também a adesão de Minas ao RRF. Parabéns a todos pelo dia do servidor. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri